Bussabia Bussabia é uma mandarim a língua mais falada no mundo? Pois é, isso é por causa de grande população existente na China. A estimativa é que pelo menos um bilhão de pessoas têm mandarim como primeira língua. Já a portuguesa que nos língua oficial tem 244 milhões de falantes e ele te ocupa sexta posição.